Você sabia que muitas palavras do nosso vocabulário são de origem indígena e africana? Pois é, muitas palavras do nosso vocabulário apresentam diversas influências da cultura africana. Todo mundo está com o livro de geografia na mão? É isso aí. Página 32 do livro de geografia tem um texto muito interessante. Realize a leitura desse texto, pesquise, junto com o dicionário, palavras que são de origem africana. O texto faz alguns apontamentos. Você, individualmente, ou com o auxílio do seu pai e da sua mãe, deverão realizar essa pesquisa no dicionário. Lixe as palavras no caderno na matéria de geografia. Lixe, coloque a definição de acordo com o dicionário e, em seguida, realize as páginas 32 e 33 do livro. Não se esqueça, com muito capricho, estamos aqui torcendo para que essa epidemia passe e que a gente se encontre outra vez. Um abração!